Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nessa noite a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Sai publicado amanhã no Dia da Fissão da União, por causa da pandemia, né? Nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o Evangelho. Tinha boas pessoas indicando, agora o que é lamentável, né? Das 10, a gente escolhe uma. Cássio Nunes Marques tem larga experiência como advogado e desembargador eleitoral no Piauí. O magistrado está há nove anos, por indicação da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Após ser indicado por Bolsonaro, o desembargador ainda terá de passar por uma sabatina e aprovação no Senado. Uma operação investiga um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo grandes distribuidoras de medicamentos. Essas fraudes causaram prejuízos de 10 bilhões de reais aos cofres públicos nos últimos seis anos. São Paulo, da Receita Federal e da Secretaria Estadual da Fazenda. Nove milhões e meio de reais foram encontrados no armário da casa de um dos sócios de uma rede de farmácias em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Na residência de outro suspeito, mais de 200 mil reais foram apreendidos. O montante estava em sacos de lixo e teria sido descartado após a chegada dos policiais. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 88 mandados de busca e apreensão em empresas e residências ligadas às distribuidoras de medicamentos e redes de farmácias em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. A investigação começou há três anos com a primeira fase da Operação Monte Cristo, que tinha como alvo a rede Farmaconde. Acordos de colaboração premiada ajudaram a chegar nos alvos desta quinta-feira. Os colaboradores trouxeram informações e provas desse comportamento do mercado que vai desde a indústria, distribuidoras e redes varejistas. Toda a cadeia do Banco Farmacêutico participa das provas. Segundo a investigação, o grupo criava tacadistas de medicamentos, alguns de fachada, para intermediar a venda entre fabricantes e as redes de varejo. Essas distribuidoras tinham a função de recolher o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, por antecipação, e assim diminuir o custo final dos produtos. A Polícia Civil do Paraná prendeu cinco pessoas de uma quadrilha acusada de fazer transferências fraudulentas de veículos e imóveis, além de falsificação de certidões de óbito. Isso para evitar que criminosos fossem processados. Os prejuízos às vítimas chegam a 10 milhões de reais. Entre os presos estão quatro ex-funcionários do cartório de Santa Tereza do Oeste e o dono de uma revenda de carros de Cascavel. O corregedor da Câmara dos Deputados recomendou a continuidade do processo que pode levar à cassação do mandato da deputada Flor Delis. Paulo Benston, do PTB do Pará, afirma que a parlamentar não apresentou provas consistentes de que não tenha quebrado o decoro. Flor Delis é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. O parecer foi entregue ao presidente da casa, Rodrigo Maia. Agora deve ser enviado ao Conselho de Ética. Em nota, Flor Delis afirmou que o processo é político e nega as acusações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou um pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender o processo do triplex do Guarujá no litoral paulista. Nessa ação, Lula foi condenado na primeira e na segunda instâncias a mais de oito anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele chegou a cumprir parte da pena na sobreintendência da Polícia Federal em Curitiba e os advogados pediram a paralisação do processo até que o Supremo Tribunal Federal julgue se o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato agiram de forma parcial. Para o ministro Fachin, não há irregularidade que justifique a concessão dessa liminar. Vamos falar agora sobre os números do novo coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, nessa quinta-feira o país registrou 4.212.772 recuperados já da Covid-19. Mais de 489.600 pacientes seguem acompanhamento e 144.680 pessoas já morreram por causa da doença. No Rio de Janeiro, a Prefeitura liberou eventos, shows e festas, mas com restrição de público. Nessa quinta-feira, os cinemas reabriram na cidade depois de seis meses. Nesta sala de um shopping na Zona Sul, metade dos ingressos foi colocada à disposição do público, mas só 15 foram vendidos. A máscara só pode ser retirada na hora de comer a pipoca. A recomendação é adquirir o ingresso pela internet. Somente pessoas de convívio próximo podem sentar juntas. A sala é higienizada no fim de cada sessão. Casamentos, formaturas e aniversários com música ao vivo também foram liberados pela Prefeitura, com um terço da capacidade de público. Boates e rodas de samba continuam vetadas. Em São Paulo, começou o censo sorológico nas escolas de toda a rede municipal. Uma forma de avaliar a volta das aulas presenciais na capital. A Secretaria da Educação deve priorizar o retorno de professores e alunos que já tenham anticorpos. A primeira etapa, com 192 mil pessoas, deve ser concluída em 15 dias. Pais, alunos e professores são convocados pelo governo e a coleta é feita nas escolas. Você conhece o Festival de Prêmios da Primavera? Bom, para participar dos sorteios diários aqui na programação, você precisa ser assinante do RedeTV+. Um carro zero ou um notebook novinho? Para ganhar, você precisa continuar assistindo RedeTV+, e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. Ah, e se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, tem chance de levar um notebook positivo e uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca uma Nivus Comfort Line. Então, assine agora! Estação Nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na RedeTV. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, preste informações em 48 horas à Justiça. A determinação se refere à decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou regras que protegiam áreas de manguezais e restingas. As mudanças feitas pelo órgão estão suspensas desde segunda-feira, por uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Rosa Weber é relatora de uma ação do Partido dos Trabalhadores, que questiona a alteração feita pelo CONAMA. Chegou ao quarto dia o incêndio dentro da área de conservação do Parque Nacional Serra do Cipó, na Grande Belo Horizonte. O helicóptero dos bombeiros sobrevoou pontos do local. Alguns focos ameaçam comunidades próximas à unidade de conservação. O acesso difícil por conta do relevo da região também dificulta o combate às chamas. Outro desafio é o clima quente e seco também. A área queimada ainda não foi calculada. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a explosão de um meteoro provocou um clarão no céu. A luminosidade durou cerca de 10 segundos e foi registrada por câmeras de observatórios. O meteoro ficou mais brilhante do que a Lua cheia. Estima-se que ele tinha entre 3 e 10 toneladas de massa e entrou na atmosfera cerca de 60 mil quilômetros por hora, não atingindo o solo. Ainda segundo especialistas, esse foi um dos maiores meteoros já registrados no Brasil.